Falámos do mundo da lusofonia em particular para saudar, como já saudámos durante a madrugada, os dois, a vitória do presidente Luís Inácio Olada Silva nas eleições presidenciais na pátria irmã de ambos países, que é o Brasil. Numas eleições caracterizadas pelo espírito democrático, pela lisura de processos e, portanto, pela afirmação da pujança da democracia brasileira no mundo. Ao falar no teor das eleições, que foram claramente democráticas, que foram claramente caracterizadas pela sua lisura, pelo seu espírito cívico e, não sou o primeiro a dizê-lo, vários chefes de Estado já o disseram nas mensagens que enviaram e significa que a comunidade internacional tem a certeza de que a mesma lisura, o mesmo espírito democrático que caracterizou o processo eleitoral até agora, irá caracterizar de forma natural, habitual, o processo até ao fim, leias até à tomada de posse do presidente eleito.